o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer uma novidade muito top e chegou aqui no mundo do Free Fire e eu vou estar mostrando aqui para vocês já já aqui ó se liga só velho o que chegou mano tá de volta galera tá de volta olha só olha que coisa linda mano esse banner aí 110 porcento de bônus tá de volta e agora é oficial tá aqui agora tem até o banner vocês viram que na no vídeo passado retrasado não aparecer nenhum aparecendo o banner você entrava lá dentro que tava 110 porcento não tá aparecendo o banner agora tá aqui o banner voltou e tem até inclusive a data né tá aqui eu bem do ladinho aqui ó de 14 a 17 de fevereiro recarga jogos não precisa ter cartão de crédito e é isso que eu vou tá ensinando para vocês como que vocês vão tá recarregando aqui tem cartão de crédito belezinha ó e é na primeira recarga só tá você vai entrar aqui vou fechar aqui ó você vai entrar aqui em Free Fire você vai escolher a forma de login seja por Facebook ou pelo ID mais prático pelo ID né eu acho bem mais prático vai entrar com seu ID aqui belezinha e pronto aí você tem que ficar atento se aparece o seu nick aqui na parte de cima tá seja pelo mobile ou pelo celular ou pelo PC olha aqui em cima ver se aparece seu nick porque às vezes você faz a recarga aqui e aí cai para outra pessoa e você não prestou atenção aqui e aí não adianta e chorar lá pagar ainda que ela não vai devolver mano então olha se seu nick o primeiro tá aqui em cima da única ali aí você vai escolher aqui a forma de pagamento como que você vai pagar a recarga tem pics tem cartão de crédito pagar na lotérica que é o melhor para quem é menor de idade não tem cartão de crédito não tem pics não tem essas coisas vai aqui um pagamento pela lotérica essa aqui mano é melhor eu antes eu fazia só que eu moro numa cidade tão pequena que minha cidade nem tem lotérica tem mais tem uma ideia de como tão pequena que a minha cidade né então não tem mais lotérica e agora quando eu vou fazer recarga eu faço só via pics mas você aí que tem lotérica na sua casa escolhe pagamento via lotérica o melhor tem boleto Express que diz que até 30 minutos depois vai ser aprovado não mas não confia boleto depósito essas outras paradas aqui não não compensa se você não tem cartão de crédito é melhor jeito que você fizer pela lotérica ou pela vivo tá se você tiver chip da Vivo celular da Vivo e tiver crédito na sua linha você pode escolher a Vivo para você fazer a sua recarga como você faz você escolhe aqui olha o valor que você quer e vem aqui ó SMS vivo né você vai aqui prosseguir para pagamento vai entrar aqui com seus dados normais ó vai vir para essa tela aqui você vai entrar aqui consigo a câmera tá na frente e diminuir aqui minha câmera bem pequenininha aqui ó para não atrapalhar ali a câmera aqui meio pequenininha aqui ó e depois que você entrou aqui com seus dados você vai colocar seu nome CPF tratamento e-mail 21 e você vai prosseguir aí vai vir a parte para você colocar o seu número de telefone mais e o termo para você aceitar vai ser descontado do seu chip da Vivo do seu crédito da Vivo vai ter descontado o valor do seu diamante tá essa aqui é uma das formas para para você que não tem cartão a outra forma nossa mas não tem aqui é pela lotérica como eu falei ou PayPal né se você tiver aqui é pela transferência bancária que não é muito bom também tá então as duas melhores formas para quem é menor de idade não tem não tem cartão de crédito é pela lotérica ou pela Vivo pela lotérica eu vou explicar agora com que você vai fazer você vai clicar ali também vai vir você aqui vai escolher o valor que você quer lembrando que o bônus é para a primeira recarga na na campanha passada você podia fazer uma recarga de 10 e ganhar 285 para de 10 já não dava mais mas você podia fazer para de 20 para de 50 e até a mesma quantidade de bônus tá não sei se essa tá assim se tiver assim galera comenta aqui embaixo se ainda tiver desse jeito beleza aí tá depois que você escolher aqui só tem uma desvantagem cara de fazer dessa daqui na lotérica ela tem essa taxa aqui tá que a taxa de processamento então se você escolheu 10 reais vai pagar 11 tá vai vir aqui a taxa de processamento um real então você vai pagar no total 11 preenche com seu nome e-mail CPF de preferência CPF real não colocar CPF não não vai passar data de trascimento telefone para seguir pagamento quando você for e prosseguir pagamento vai aparecer um código e você vai anotar esse código no papel ou tirar print ou dar um print na sua tela celular se tiver fazendo pelo celular aí você vai na lotérica chegou na lotérica você vai pagar na boca do caixa lá com a moça ou quatro vai com atendente da lotérica e fala eu quero pagar este convênio e mostra o celular ou pedaço de papel o número que você anotou beleza e passa para ele ele vai bater lá na maquininha e vai falar que deu 11 reais ou dependendo do valor que você fizer aqui ó aqui é um real aqui é a taxa todas é um real independente do valor vai ser um real tá E aí você paga o valor para ele pronto eu te garanto que antes que você chegar em casa o diamante já caiu na sua conta mano é instantâneo né muito rápido esse aqui em vista que é pela lotérica para quem não tem cartão de crédito belezinha então é assim que você vai tá fazendo a sua recarga aí caso você não tenha cartão de crédito beleza curtiu aí essa nem sua dúvida tem dúvida sobre esse tipo de recarga comenta aqui embaixo que vai estar respondendo aí e a galerinha eu já escolhi um lado aquele vídeo anterior né eu falei a quem tem que assistir o vídeo até o final e tal e eu vou estar escolhendo mais um neste vídeo aqui se você tá assistindo até o final aumenta lá embaixo somente eu quero espaço seu ID só isso aí comenta e compartilha o vídeo para tá ajudando a gente né mano que vocês ajudando quanto mais a gente tiver visualizando o vídeo mais a gente tiver compartilhando o vídeo cara o meu vídeo vai tá chegando para mais gente vai tá dando bastante visualização e com isso mano eu posso trazer um futuro os futuras recargas aqui e o meu canal secundário game Marcelo uma ponte gameplay tá aí na descrição também onde eu faço Live todos os dias tá aqui no YouTube então pensando em fazer também na boa eu na Twitch mas eu não tenho locais certo para fazer mas numa ponte gameplay sempre eu tô postando vídeo e fazendo Live lá beleza lembrando eu quero espaço seu ID comenta embaixo que eu vou estar verificando os ideias aí vou tá escolhendo mais alguém beleza já vou eu vou fazer amanhã no próximo vídeo vou gravar eu vou fazer a recarga para aquele lá o anterior para o primeiro e no próximo vídeo faço para esse desse vídeo beleza então é isso valeu galerinha fiquem todos com Deus eu fui valeu moçada